Oi gente, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Nessa sexta-feira temos perspectiva para tempo firme, não só no sul de Minas, mas na maior parte do sudeste do país. E abrangendo ainda mais, quase no Brasil todo, devido à influência daquela área de alta pressão que eu trouxe para vocês, que está na altura do centro-oeste brasileiro e que deve influenciar na inibição de nuvens carregadas pelo menos até o próximo dia 14 de junho. Mas onde ainda chove? Aqui no estado do Espírito Santo, no tom azul mais claro, chuva isolada, no tom mais escuro, que também abrange o nordeste de Minas, possibilidade de chuva de moderada a forte. Isso por conta da infiltração marítima da Zecite, que atua lá no nordeste brasileiro. Agora, nas demais áreas aqui do sudeste, nós temos, atenção, oeste paulista, triângulo mineiro e também noroeste aqui de Minas Gerais, por causa da umidade relativa do ar, que pode chegar a 20%. Isso mesmo, um clima árido nessas regiões nessa sexta-feira. Aqui no sul de Minas, a gente observa uma elevação ligeira, leve nas temperaturas, mas a gente ainda continua com um climinha de outono, pelo menos nas madrugadas. Aqui nas temperaturas, a gente já acompanha Pouso Alegre iniciando a sexta com 12 graus, podendo chegar a 25 durante a tarde, então a gente tem uma leve elevação. Em tocos do Moji, mínima de 13 e máxima de 24, e aí na Tércia, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Tércia, mínima de 13 e máxima de 25 graus.